Bem meus jovens, vamos mostrar mais um pinduricável da Moselle Temos agora um gerador de código, exatamente queridos Utilizando as mais novas técnicas de geração de código Procuramos um cara na internet e achamos esse cara, Yoma A partir do Yoma começam alguns projetos com Angular Utilizando o padrão de desenvolvimento que ele propõe aqui Que é o carinha chamado Generator E existe um Generator chamado Generator Angular Nós procuramos os Generators que existem Então encontramos um Generator chamado Generator Angular Que era bastante instalado e usado Daí utilizamos esse código padrão Instalamos esse código, configuramos ele para trabalhar com o Moselle Utilizando segurança, utilizando alguns serviços Algum padrão de serviço, algumas coisas que nós fizemos Para essa aplicação rodar bem sincronizado com o servidor JT6 Moselle Daí nós criamos esse carinha que já está disponível aqui Se você procurar lá de Moselle ele já vai estar disponível Se você clicar aqui ele vai para o site do projeto Aqui é o código fonte, se você quiser você pode forquear esse fonte Alterar os templates para ficar com a cara do seu projeto, da sua empresa Basicamente aqui tem toda a explicação de instalação do sistema Basicamente você vai ter que ter JDK 7 Para o Demos L E para trabalhar com o ambiente AngularJS Você vai ter que ter um Node instalado Aqui são as configurações para você instalar E aqui é propriamente o projeto Ou seja, após você instalar o Node na sua máquina E os seus programinhas gerenciadores Que é o NPM, o Bowel, o Grunt Esses caras vão te ajudar A tanto fazer o ambiente de desenvolvimento Angular Quanto cuidar do Build e de outras coisas Aqui é o comando que você vai dar lá para instalar seu ambiente Então você entra lá na página Eu prefiro trabalhar com o terminal Então vamos passar alguns comandos Você vai lá e executa esse comando Lembrando que toda vida que você usar sudo npm Quando tiver npm com sudo você bota o "-g", de global E quando não tiver sudo você não usa "-g", o I.O. é o programinha scaffold Lá do projeto I.O. Então esse cara vai ser o motor Que vai executar a instalação dos templates E aqui dentro desse projetinho tem os templates Que o I.O. vai executar Esse projeto já está lá no npm.js.com Se você procurar lá no demoiselle Esse projeto vai estar disponível num grande repositório npm Ou seja, você já pode usar sem precisar baixar o código fonte Você digita esse comando E esse comando vai inserir todo o sistema para você Esse é um comando demorado Eu já havia instalado, não vou instalar agora Eu vou passar diretamente para o comando em si Depois que você instala isso Ele vai instalar o gerador Que ele funciona da seguinte forma Você sempre vai colocar I.O. e o comando que você quer dar Então o ideal é você criar uma pasta para a sua aplicação E você coloca lá no I.O.Demoselle E o que ele vai fazer para você? Ele vai criar toda a aplicação Basicamente ele pergunta qual o nome da aplicação Se você não disser Ele vai criar uma aplicação com o nome da pasta Onde ele está sendo criado Pronto, ele criou toda a base da aplicação Então ele criou duas pastas dentro desse cara aí Vamos dar uma olhada aqui no LsLha Ele tem uma pasta chamada Backend E uma pasta chamada Frontend Na pasta chamada Backend Ele tem um servidor JT6 E a implementação Demoselle Que faz a cola de várias bibliotecas E facilitadores para você ganhar produtividade na sua aplicação Inclusive a parte de segurança JPA, dentre outras O Frontend é uma aplicação angular JTS Gerenciada pelo Grunt Através do Node.js Então vamos abrir O seu gerenciador Sua ideia preferida Eu gosto de trabalhar com o NetBeans O NetBeans Ele, a maioria dos projetos Ele já reconhece Não é necessário colocar plugin Porque ele já resolve isso para você E ele está sendo carregado Agora Então, com a sua ideia aqui aberta Nós vamos procurar lá os vídeos Não, os vídeos Nós vamos procurar as pastas que nós criamos Então, vamos lá NetBeans Eu criei uma pastinha chamada Gerador E está lá O Backend e o Frontend Como eu havia dizendo Ele já reconhece os dois projetos Tanto o projeto Maven Por causa do POM Quanto o projeto Angular Por causa dos Arquivos que estão na sua raiz No projeto Vamos dar uma olhada aqui no projeto Maven Então, ele traz aqui o POM No POM Tem todas as As dependências Para as aplicações Explicando direitinho Para que serve cada uma delas Num outro momento A gente pode detalhar O que cada um desses carinhas fazem Basicamente A aplicação vem com Um Um Pojo User E Tem todo O MVC desse Pojo Então tem O Business Controller O Persistence Tem o Service Então tem todo o serviço Desde Do REST Até A ponta lá Onde tem O O O O Serviço REST Ele já vem com a camada aqui de segurança implementada A gente usa JWT E E Os serviços já estão publicados também Aqui o serviço Então vamos Fazer um Vamos compilar a aplicação E vamos levantar Vamos executar essa aplicação Como ela é Je6 Então você vai precisar Do seu Dboss 7 Ou do Dboss EAP No meu caso Estou usando EAP6 Então vamos executar aqui Apesar de eu estar usando O plugin Do Widefly Que é um plugin mais novo Esse cara É o Je6 Então eu clico aqui Tanto é que se a gente Puxa aqui Então é um Dboss EAP6.4 E eu estou usando O Java 8 Na minha estação Mas o ideal É que você use O Java JDK7 Que é feito Para J6 Mas Nesse meu caso Ele Está Funcionando Então eu levanto a aplicação Normalmente Para esse tipo de aplicação De exemplo A gente usa o banco Em memória Embarcado Para ficar fácil Fazer os exemplos Para ver essa aplicação Funcionando Nós vamos acessar O browser O browser Na porta 9000 Ou seja Localhost 9000 Não, desculpa 8080 É Localhost 2.8080 É o JBoss E a aplicação O nome dela É app Então você vai lá Coloca app E ele vai abrir Um swag Esse swag Nós embarcamos Na aplicação Como padrão Por que? Porque ele facilita Você enxergar Todos os serviços Que estão expostos Lá Você pode Manipular Esse Swag De várias maneiras O swag É um projeto Open APIs Que está sendo Bastante divulgado O swag Na sua versão 2 Foi incorporado Ao Open APIs Que vai seguir Para adiante Como nós Usamos O swag 2.0 Então nós Deixamos ele Quando O Open APIs Evoluir Nós passaremos A usar O Open APIs Nessas versões Mais novas Então aqui Ele vai mostrar Todos os serviços Que você tem De forma simples E fácil De ser observada Que é uma coisa Bem difícil No REST Então Ele normalmente Não tem Mapeamento de serviços E fica Complicado Você Até ver Quais serviços Tem lá no servidor Dessa forma Você consegue De forma mais fácil Então está aqui O servidor Ele já tem Por padrão O usuário E Fizemos uma brincadeirinha Aqui Quando você instala Por padrão Ele vai criar Dois usuários Lá na base Para facilitar O exemplo Que é um cara Chamado Admin Que é O e-mail dele Admin Demozel.gov.br E aqui O usuário Usuário Com 0.gov.br A senha Está aí Estando esse Cara Executando Vamos Para esse outro Esse código Aqui É o código Angular Basicamente É uma pasta App E três arquivos Um contendo Os arquivos De configuração Do ambiente Um contendo Os arquivos De configuração As dependências Da sua aplicação E aqui É o gerenciador Do ambiente Para executar Vamos voltar Ao console E vamos acessar As pastas A pasta Frontend Na pasta Frontend Nós temos Que fazer A instalação Das dependências Para desenvolver Sistemas Javascript Normalmente As aplicações Java Eles fazem isso Mas eles Gravam os arquivos Na pastinha .m2 Que está aí Oculta No seu ambiente Aqui não Ele grava As dependências Dentro do local Do projeto Então para isso Você vai digitar Npm Install Esse é um comando Demorado E ele vai buscar Na internet Todas as dependências Necessárias Para Executar A sua aplicação Então ele está baixando Aqui É um pouco demorado Se demorar demais Vou editar o vídeo Para tornar isso Bem Mais rápido Não, mas parece Que não foi Então O npm Ele tem É um repositório Grande Hoje De node Então tem Ferramenta Para vários tipos De coisas Que você possa imaginar Então tem Desde servidores Web Bibliotecas Para escrever Em disco Bibliotecas Para fazer Serviços Acesso A rede Então tem Tem bastante Coisa nesse Cara No nosso Caso Esse ambiente Ele vai Estar Ajudando Você A fazer O deploy Da aplicação E para fazer O deploy Da aplicação Ele tem Uma série De 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 Etapas Que ele faz Desde Minificação Qualidade De código Se você Colocar Testo unitário Ele vai Fazer Os testos Unitários Se você Quiser Colocar Toda espécie De Melhorias De evolução No seu código Você pode Designar Criar Componentes Ou então Buscar na internet Instalar Essas bibliotecas E configurar No grunt file E esse cara Em determinado momento Ele vai executar Diante de alguns comandos Nós usamos também Para executar Iniciar Essas tarefas Um executor De código Chamado grunt Então basicamente Nós vamos usar o grunt Para gerenciar Os códigos De ambiente E o bauer Para gerenciar As bibliotecas Da aplicação E gerenciar A transiência Delas As versões Então ele vai Te ajudar Nesse aspecto O bauer É bem mais rápido Tá No caso Se você Estiver no Cerpro Existem facilitadores Que eu vou mostrar A seguir Que ele vai direcionar Essa busca Em vez de estar buscando Na internet Com intenção De economizar Banda Banda Caro Então Para cada aplicação Para cada máquina Que está rodando Ele vai fazer isso Então para economizar Banda E também Economizar tempo Porque isso Porque isso aqui Está buscando Na internet Ele vai buscar Local Interno Cerpro Nós criamos Dentro do componente Um comando Que ele instala Algumas Algumas bibliotecas Alguns arquivos De configuração Na sua aplicação Que eles desviam E pegam De um repositório Central Dentro do Cerpro Se você não digitar Não tem problema Ele continua Pegando da internet São dois arquivos Que ele cria Um ponto Bauer RC E um ponto NPMRC Na raiz Do teu projeto Esses caras Estão configurados Para ir buscar Em algum repositório Que você vai designar No caso Nós apontamos Um repositório Interno Lá Dentro do Cerpro Então Instalado o NPM Aqui Nós vamos fazer O Bauer Install O Bauer Install Da mesma forma Ele vai buscar As bibliotecas A maioria Já está cacheada Não vai mais buscar Porque eu já Fez várias Implantações Aqui De teste E Ele está buscando Ele busca A transiência Ele Tenta instalar Os códigos De forma As bibliotecas Javascript De forma Bem mais compatível Então Isso vai te ajudar E Para você Executar Sua aplicação Você vai digitar Grunt Serve Quando você faz isso Ele Faz algumas tarefas E Levanta Um servidor Na porta 9000 Que é o que Vamos ver agora Então O servidor JBoss Está rodando Na porta 8080 Então Temos dois servidores Diferentes Com esse novo Paradigma As aplicações Estão funcionando Totalmente Desconectadas Do servidor Então o servidor Só vai executar O REST Para isso A infraestrutura Dele mudou Então Se você estava Acostumado A trabalhar Com .NET Com o JSF Ou com PHP Então esse É o novo paradigma Então o servidor Ele só vai executar Então é totalmente Stateless Você passa Sua requisição Para ele Ele resolve O que tem de resolver Te entrega Isso em formato JSON Ou qualquer outro Formato Basicamente Em JSON E Encerrou Não tem Não guarda mais Nada disso Então Por isso Os servidores Com essa implementação Eles conseguem Suportar 10 a 15 vezes Mais gente Do que um servidor JSF Por exemplo Por que? Porque ele não precisa Mais guardar Na memória Guardar a sessão Na sessão Guardar árvores De Informações Que representam Todos os elementos Que estão na sua página Para te dar Uma sensação De estado Porque o HTTP É Stateless Então Quando você Tira isso Do servidor Você provavelmente Vai ter que usar Em qualquer outro canto Então você Traz isso Para o browser E quem vai Gerenciar isso No browser É o teu Framework De Javascript No caso Nós estamos aqui Escolhendo O Angular Por questão de maturidade E Outras coisas Então Aqui é o projeto Eu vou sair Porque eu já estava logado Ele já trouxe No cache Normalmente Você vai entrar Nessa página Que tem o nome Da aplicação Vai ser app Depois você altera Entrar E aqui O login Então Ao clicar aqui E se eu não me engano Aqui É Govbr E a senha 123456 Você dá Entra Ele entrou Na aplicação Ele já vai trazer Um menu montado Um exemplo De dashboard Que você poderia Criar para a sua aplicação E Uma tabelinha Contendo os usuários Que estão no servidor Aqui Da mesma forma Que eu usei A página Para montar Aqui Eu pego Essa página E injeto Aqui E essa página Vai mostrar A API Então Para facilitar O uso Da aplicação Eu coloquei A API Aqui É opcional Você pode Colocar E tirar Isso Quando você Quiser Então Vamos Então vamos A primeira Funcionalidade Do gerador De código Demosel Essa primeira Funcionalidade É a seguinte Eu vou parar Aqui o servidor Ele está Ele está aqui parando Aqui Vamos lá no código Eu vou parar também O servidor do Angular Vou subir um nível Então nessa pasta Nesse nível Que eu vou dar os comandos Porque a partir desse nível Ele vai cascatear internamente Para as duas pastas Então nesse nível Eu vou digitar Yo Demosel E Vou dar dois pontos O comando Que eu vou passar Então eu vou colocar Edge Add Ao passar esse comando Ele vai me perguntar Qual o nome Da funcionalidade Que eu quero colocar No projeto Então a funcionalidade Que eu quero colocar No projeto É Livro Então eu coloco O livro E esse livro Ele tem que ser colocado Como uma classe Java Com a primeira letra Maiúscula O resto minúsculo Ao colocar Desse formato Automaticamente Eu leio E vou criar Todas as classes Para baixo Primeiro ele vai lá No persistent.xml E eu vou Sobre escrever esse cara Criou Todo mundo Quando eu abrir A aplicação E buscar Aqui no meu servidor Ele vai estar lá Disponível Se nós observarmos Aqui Ele vai estar lá No entity Livro Todo o exemplo Todo Ele vai criar Basicamente Com Usuário ID Descrição Eu coloquei aqui Livro ID Descrição A gente vai rodar Com esse cara E ele cria Bacana aqui Então dá só uma observada Que em alguns sistemas Ele criou No persist Ele injetou O livro De forma Em alguns momentos De forma errada Então você pode vir aqui Só consertar Tirar a classe Daqui E colocar No local Que ela pertence Que é abaixo De Isso Colocou Salvou E Agora vamos Tocar para frente Eu vou Recompilar o projeto Vou ver aqui Se o servidor Realmente está parado Eu vou parar o servidor Aqui Quando eu mando Compilar Ele reclama Porque eu estou Usando a JDK8 E ele reclama Que tem que estar Com os Javadoc Feitos Eu vou aqui Faço uma colinha Ele vai gerar Os javadocs Para mim Eu vou mandar Executar Ele vai Completar Todas as classes Que estão faltando No javadoc Eu vou Inspecionar De novo Para ver Se está tudo ok Faltou essa Eu vou mandar Executar Eu vou Compilar a aplicação Agora vai dar certo Porque eu Completei com Javadoc Todos Embora em branco Mas estão lá Com o javadoc Esperando você Colocar as observações Para cada Método Da sua aplicação Agora eu vou Executar o código Ao executar o código Ele Fez o O livro Criou Criou a entidade Livro E a entidade Livro Ele fez Nós criamos Todas as classes Necessárias Para o servidor Funcionar E quando nós Observamos O resultado Disso É aqui No swag Do projeto Você Executa Ele vai Remapear E vai encontrar Aqui Livro Ele já Adicionou O livro E já Adicionou Todos Esses Serviços Já Configurados Para você Utilizar Que são Serviços Básicos De crude Incluir Alterar Excluir Que tem No post No get No put Então ele tem Um count Ele manda Listar Ele tem Vários Utilitários Já prontos Aqui para você Da mesma forma Que ele faz Com o usuário E todas As outras Ads Que você Fizer lá Adicionar Quantos Queira Ele vai Criar Todos Com ID Descrição E aí você Altera Ou inclui Ou alguma Coisa Do tipo Então Esse cara Criado Vamos olhar Como é que está Na aplicação Angular Eu entro De novamente Aqui em Frontend E no Frontend Eu executo O Grunt Server Que automaticamente Ele vai Recompilar A aplicação Vai levantar Um servidor Na porta 9000 E quando Eu der Um refresh Na tela Já está O livro Lá Colocado Eu clico No livro Então o Crude Já está Funcional Eu vou Lá Eu coloco Lá Livro Livro 1 Salvar E ele Vai salvar O livro Vou lá E coloco Mais um Livro 2 E automaticamente Ele vai Lá E adiciona O livro 2 Se eu Quiser Alterar Eu vou Lá E altero E se eu Quiser Excluir Ele Vai Excluir Então O Crude Já está Pronto Então Basicamente Você vai Trabalhar Em pequenos Pontos E algumas Correções Durante A Criação Da aplicação Se por acaso O gerador Não cobrir Todas As etapas Para você Mas basicamente Ele vai te dar Produtividade Porque Crude Você vai Repetir E repetir Esse código Várias vezes Para cada Pojo Que você tiver Então ele Já criou Tudo Para você Então isso Vai te dar Mais tempo Para você Investir Realmente Em coisa Mais interessante Na sua aplicação Nos casos De usos Mais difíceis Então Crude Já está Pronto Aqui Nós Utilizamos A parte Segurança Então Está Transparente Então O login Já pega Já guarda O token O token Já valida Toda Essa parte Já está Pronta E Disponível Tanto É Que Se nós Observarmos Aqui Na aplicação Com F12 Nós podemos Ver Ressources E Aqui No local Storage Nós vamos Perceber Que o token Já está Guardado Aqui Se eu Excluir Esse token Automaticamente Qualquer outra Ação Que eu faço Na aplicação Vai me Chutar Da aplicação Essas Implementações Tem que ser Bem melhoradas Uma aplicação De exemplo Mas É só Observar E fazer O chute Se você Não encontrar O token E aqui Ao entrar Você Volta Lá E ele Já Valida No servidor Pega Um token Já guarda Esse token Que é um padrão JWT Que é um padrão Já de mercado Bem consolidado E existe um RFC Que discrimina Todo o padrão De comunicação Ok Existe mais um comando Que é Eu já tinha falado Há pouco tempo Sobre Os usuários Internos Do Serpro Você vai subir O nível Você vai subir Na pasta Acima E aqui Você vai dar Um E ou Demosele Aí você vai dar Dois pontos Serpro Você fazendo isso Automaticamente Ele vai criar Alguns arquivos Esses arquivos Eles são Responsáveis Por apontar Sua aplicação Para repositórios Internos Visando exatamente Aquilo que a gente Falou Que é rapidez E economia de banda Tá E para finalizar O gerador Swag Então vamos supor Que você tenha Já tenha um servidor Com todos os serviços O Swag Já está implementado Então como exemplo Vamos acessar aqui O estacionamento Que é uma aplicação Que a gente explicou Em outros momentos Também feito em Demosele Tem outros vídeos Aí no canal Que você pode dar uma olhada Falando um pouco mais Especificando Algumas coisas E nessa Aplicação de exemplo Aqui Então a API dela A gente pode acessar E ver Que tem Algumas coisas Já tem Algumas classes Para que eu não precise Fazer de uma por uma Eu vou utilizar O Swag Que é o Open API E como é que eu vou fazer O Swag aqui Por padrão Nós sempre usamos No Demosele API Dentro de API Os Jasons E os serviços Então nós precisamos Pegar esse Esse JSON Aqui E fornecer Para a aplicação Então aqui no gerador Eu dou um Wget Dou um Wget Nesse endereço Nesse JSON O Wget Vai pegar Esse Swagger .json Vai gravar Nessa pasta Então se eu der Um Um LS Aqui Nós vamos ver Que o JSON Já está baixado Quando o JSON Estiver aí Você vai dar Um Yo Swagger Aliás Desculpa Demosele Dois pontos Swagger Que aí Automaticamente O template Vai ler O gerenciador Vai ler O arquivo Swagger Que é um JSON Contendo As especificações De todos os serviços E aí Vai montar As views Para acessarem Esse serviço Então você Dá enter Ele vai lá Vai mapear O index Que ele já está criado Que ele vai inserir No menu As coisas novas Você dá aqui Um A Que é O E ele vai lá E grava tudo Para você Feito isso Vamos ver Como é que ficou Aqui eu entro De novamente No frontend E vou lá Dou um Grunt Serve No Grunt Serve Ele vai executar A aplicação Executando A aplicação Vamos logar Logando Ele vai lá E já traz Para a gente Todos os serviços Que estão apontando Lá Para Para O estacionamento Lá Tá E Vamos dar uma olhada Aqui na API Vamos fazer Fabricante Então aqui é a API Do fabricante E Ele já Refletiu lá Para que essa Aplicação Funcione O que acontece Na aplicação Tem um Javascript Que contém O endereço Do servidor Que nós estamos Apontando Então a aplicação Agora está Apontando Para 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 O Jboss Que é Localhost 8080 Barra PP Eu vou mudar Esse cara E apontar Para O Estacionamento O que é que vai acontecer Automaticamente As classes Vão solicitar Os Jasons Do Estacionamento Salvou Automaticamente A aplicação Vai estar Apontando Para o Estacionamento Que é Esse carinha Aqui Eu vou Sair E vou Entrar Lá no Estacionamento Eu fiz Uma pegadinha Eu mudei Aqui De Gov.br Para Org Para Exatamente Diferenciar Quando eu Quiser acessar O outro Serviço Se eu Volto a Botar Gov.br Aqui Ele não Vai acessar Botando Org Ele vai Acessar Quando eu Clicar Aí sim Ele direcionou Para lá Como é que eu Sei disso Eu abro No F12 As Configurações Vou em Notework E aqui Eu Clicaria Em Fabricante Quando eu Clique em Fabricante Ele vai Dar um Erro Por que? Se você Perceber Aqui Ele foi Lá E conseguiu Trazer o Count Se você der Preview Ele vai Trazer o Count Que já Está Refletido Aqui Então O serviço Que trouxe O Count E aqui Esse serviço Se nós Olharmos O serviço Esse serviço Está apontando Para o servidor Só que lá Ele não está Encontrando Ele deu um 500 Aqui Ele não está Encontrando Esse serviço Aí Você vem aqui E vai olhar O serviço Então Esse serviço Aqui Que ele está Chamando Lá Tem uma Pequena Diferença Aqui Ele tem Depois do nome Fabricante List E internamente Na classe Fabricante Se nós Entrarmos Aqui No service Fabricante O list Não tem Esse Esse carinha List E eu vou Incluir Aqui Quando eu Incluo Esse cara Aqui E salvo Automaticamente Ele consegue Realmente Executar O Chamar O rest Necessário Que vai Trazer O json E esse Cara Já vai Estar Transparente Aqui Para a gente Ah Então Já trouxe Os dados Sim Ele trouxe Os dados E está Desorganizado Claro Porque eu falei Toda vida Ele cria Como padrão ID E descrição Agora a gente Vai entrar lá E vai mudar Descrição Por exemplo Para Os dados Que vem Estão vindo Nesse objeto Então você Para você saber Qual objeto Você clica em alterar Então vai lá Os objetos Que estão vindo É Year Make Model Então vamos Entrar no projeto Vamos lá No controller Do fabricante É Aquela Aquele table Ela é todo Montado Via javascript Que é exatamente Esse cara aqui Então nesse cara aqui Eu venho aqui E crio Mais dois Nesse cara Vai ser Make Esse aqui É o que vem No objeto Lá na base Make Model Year Como é que eu sei disso Eu posso Verificar Lá Lá no cara Exatamente Quando eu clico Na listagem Ele vai me mostrar Exatamente Qual o objeto Então o objeto Está mostrando Que é o ID Make Então Inclusive O bom do swag É que ele mostra O objeto Está sendo trafegado Então esse objeto Já está representado Lá no ângulo Você entra aqui Make Model E aqui é o que vai estar No cabeçalho Lá Visível Então você bota aqui Fabricante Você vai botar aqui Modelo E vai colocar aqui Ano Feito isso Aqui eu vou botar 350 Que é o tamanho E aqui eu vou botar 150 o tamanho Para caber tudo na tela Porque senão vai ficar Tudo muito espaçado Salvei Automaticamente Como é JavaScript Ele vai refletir Na tela Abre a aplicação Se eu voltar aqui Ele vai estar lá Deixa eu diminuir aqui Vai estar lá A tabela com Fabricante Modelo E ano Da mesma forma Você pode clicar Alterar E colocar o nome Que você achar Mais interessante Por exemplo Ele vai Salvando a base Essa consulta É uma consulta Usando aquele listar Que ele está Permite Que a paginação Seja feita no servidor Isso é muito interessante Porque evita De você Trazer Por exemplo 7275 registros E página local Como Esse serviço De renderização Saiu do servidor E agora está local Isso Numa máquina boa Num browser bom Vai ser extremamente rápido Você pegando Um dispositivo móvel Uma máquina mais simples Essa renderização É bem mais custosa Dessa forma Se eu pegar 7000 Duplas Elas vão demorar A ser carregadas Então por isso Nós optamos Usar Paginação Dessa forma Então se nós Observarmos aqui O que está Trafegando na rede Cada vez que eu Pagino Ele dispara E me traz lá Somente Um pedaço Está aqui agora A URL correta Está aqui o view E ele vai trazer Aqui Dentro dessa página Se eu for para a próxima Eu vou buscar lá E ele vai trazer As próximas páginas Isso também já está pronto Funcionando direitinho Da mesma forma Que a gente fez Com o fabricante Ele já trouxe Estacionamento Veículo Dentro de outras coisas Também ele trouxe User E credentials Que são Dos elementos Que estão lá Dentro do swag Embora a gente Não use explicitamente A gente usa só Para trafegar Usuário e senha Quando faz o login Então Você vai lá E arranca esses caras Que você não quer Que apareçam Então facilmente Você pode criar Dar um Yo Demoselle Ele cria a base Da aplicação Depois você baixa O Swagger Dar O Yo Demoselle Swagger Ele vai baixar Vai criar todas as classes Para você Os crudes E aí você faz Os pequenos acertos Que precisarem lá De serviço Ou de ambiente Que o Codificador Não conseguiu Atingir Essa é a primeira versão Então realmente Algumas coisas Ele não está fazendo Ainda Porque a gente Ainda precisa Dar a experiência Dos usuários E dos projetos Para implementar Exatamente Essas Essas melhorias Essas buscas Mais aprimoradas E assim por diante Mas dessa forma Do jeito que está Hoje Você já ganha Produtividade Na hora de fazer Suas aplicações Por que? Porque todo o crude Praticamente Já está feito Eu vou parar Aqui o servidor Vou fazer Dentro daquela Estimativa Aqui Desse primeiro servidor Sem o swagger Nós criamos livro Por exemplo No livro Eu vou colocar Aqui um exemplo No caso Se você Quando você criar Via add Se você quiser Colocar mais Campos Você botava aqui Private String Autor Criaria aqui O Getting set Desse cara Getting set Funcionando Vamos compilar Vocês notem que Só eu adicionei Campo Automaticamente Eu não mexo Mais nada Na infraestrutura Que está pronta Que a gente Já passou Os modelos Todos De forma Ao dar o menos Impacto possível Então você pega Sua classe Cria Descrição E ID Ou depois Você completa Sua classe Tira a descrição Faz da forma Que você achar Mais interessante Feito isso Nós vamos Executar Então a aplicação Já vai subir Com esse campo A mais Claro Em banco Não está refletindo Por que? Porque nós usamos A estratégia De banco e memória E ele já vai Criar o livro Com esse Com essa propriedade A mais A aplicação Estando Disponível Vamos ver Lá Como ela ficou O livro Se nós Buscarmos Lá Livro Ele vai Estar lá Com o autor E como é Que eu vou Fazer isso Em angular Da mesma forma Como É javascript Você não precisa Não estar tipado Basicamente Eu vou alterar Somente O html Que exibe Isso Então Eu venho Clicar em livro O edit No caso Aqui Eu vou copiar Esse cara Vou Colar aqui Aqui Eu vou colocar Autor E aqui No livro Eu vou colocar Lá no objeto Que já está refletido Via DataBind Do angular Autor Salve Como é Que está a aplicação Roll Da aplicação Ao executar A aplicação Ele volta A apontar Para O 8080 Tá Porque eu mudo O javascript Mas quando ele Executa Novamente Ele volta Para o 8080 E Depois Eu posso Em outros vídeos Explicar Um pouco mais Sobre essa estratégia Mas Nós saímos Aqui Voltarmos Para a aplicação Deixa eu ver Aqui Login 90 90 Deixa eu Observar Se o javascript Voltou Voltou Então vamos lá Nós demos L Gov Br E a senha 123456 Era só Programa de cache Entrou Conectou Eu vou voltar Lá em livro Automaticamente Livro não vai ter Nada Porque a base Foi recriada Eu vou colocar Descrição E Autor Já vai estar Aqui Disponível Então você clica Ele já vem Para cá Ah Paulo Eu quero que ele Apareça na tabela Aqui também O autor Que não estava Não tem problema Dessa forma Você vem Vamos lá No Controller Livro Vamos lá Na parte Onde você Monta a tabela Você cria Um campo novo Que não é esse Na verdade É um Control C Control V Aqui você vai Colocar autor E aqui você vai Autor Que é o nome Do Da propriedade Do objeto Lá Que está No server O idatabind Vai fazer Essa troca Aqui Então você vai Botar Autor Salvo Como é javascript Ele faz o redeploy Automático Fazendo o redeploy Ele já vai trazer O autor Aqui para você Da mesma forma Se você inserir E assim por diante Então Depois que você Usa o add Ele vai criar E você Cria campo Tira campo E só vai Agindo nos pontos Necessários Então Os senhores E senhoras Fica aí Essa dica Fica esse facilitador O mais importante É que ele Consiga Aumentar A produtividade Da sua equipe Os templates É só você Fazer um fork Do projeto Mudar os templates Para a cara Da sua empresa Ou da maneira Que você preferir Dessa forma Já está bem usual Já você pode Já gerar aplicações De qualquer forma Então Ficamos por aqui Até a próxima Senhoras e senhores Tchau Tchau Obrigado.